Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é a culpa para mais um vídeo aqui no canal E hoje pela indicação aí do inscrito, o Ezequiel, sem noção Vamos trazer esse jogo aqui, Trollface Cat Isso, bora! Então já pega essa pipoca, pega o seu refrigerante e vamos nessa! Então vamos começar, eu vou começar junto com vocês, eu nem sei qual nível tá, mas vamos lá Vamos ver o que tem que fazer aqui Hum, deve ser tipo um hangbird então Oxi, ué Vou tentar de novo, propaganda aqui não né meu querido, o Valeu falou Se pagar, pode vir Ué, por que não tá indo, cara? Ah, louco, véi Que isso, do... Ah, vai de uma Ah, era só isso, véi Ah, não sabia Ah, sacanagem, trollaram aqui Ué O que que eu tenho que fazer, vamos pensar, deixa eu pensar, vamos ver o que tem que fazer Apagando aqui não né meu querido Apagando aqui não né meu querido Pô, aqui a pouco eu vou desligar a internet Ah, agora ele tá me ligado Ah, então é tipo uma sasezinha que eu vou passando Que massa Não, por que que ele quer cagar no meio do negócio Vamos ver aqui, um que fecha Vamos ver, esse aqui Esse aqui fecha, vamos ver Ué Ah, que filha da mãe, véi Vamos ver, deve ter mais alguma coisa pra apertar Pô, aperta em tudo aqui Vamos ver aqui, vamos ver o que que parece Ué, cara, mas tem que fazer o que aqui Vamos pensar um pouco, tem que pensar, cara Ó, perto dessas coisas não vai nada Ué, agora eu vou ficar dez anos aqui Caramba, cara, o que que eu tenho que fazer Ué, cara, o que eu tenho que fazer nessa fase Nossa, eu vou demorar dez anos agora pra passar essa fase Tô vendo que eu vou demorar dez anos Vocês devem tá vendo isso daí eu jogando Vocês devem, cara, o que eu tenho que fazer aqui Tu não se ligou ainda Vocês devem tá me xingando nos comentários dessas horas Ué, a lixeira tá mexendo Será que eu tenho que jogar na lixeira? Ué, agora eu não entendi, cara Eu não entendi esse negócio aqui Por que que a lixeira tá mexendo Eu não consigo mexer nenhuma Eu usar, eu... Nó, mentira que era só isso Nó, mentira, véi Nossa, que sacanagem Pô, esse jogo aí tá de troll mesmo, véi Tá aqui, pelo jeito eu não posso matar ele Eu posso Tá, matar ele eu não posso Se eu não posso matar ele Então eu vou ter que fazer outra coisa Vamos ver Essa aranha aqui Sabe pra quê? Ó o Snorlax, cara Agora virou um Pokémon, hein Tem mais alguma coisa Ué, o que que eu tenho que apertar Vamos ver se tem alguma coisa que mexe Ué, nem ele agora Ué Agora eu não tô entendendo Não foi nada, cara Voltei, voltei Tô jogando aqui não Já falei, se pagar eu mostro Se não pagar eu não mostro Ué, cara Eu não tô achando o que tem que fazer aqui Tô clicando em tudo Não aparece nada, cara Imagina, se essas daqui já estão de festa Imagina as últimas Meu querido, tô tentando salvar Ah, mas tu tem que me ajudar também, né Tô tentando abaixar aqui, não vai Ah, bom O que que eu tenho que fazer aí nessa fase Era só... Não, mentira que era só isso, velho Que mentira, maluco Voltemos depois dessa propaganda aí que eu não vou mostrar 2048 Vamos pensar Ah, tem alguma dica ali, vamos ver Nossa, velho Cara, com a dica tá fácil, né Mas quero ver, eu vou fazer Tudo é que tá difícil Vocês sabem no jogo um pouco Se vocês quiserem me mostrar também Algumas coisas que vocês sabem Oxi Ué, do nada vem um cachorro Ué O que que eu tô fazendo de errado O que que eu tô fazendo de errado Mas então, galera Terminando com essa fase aqui Eu vou deixar aí com vocês Se vocês puderem me ajudar aí Que tá meio difícil o jogo Eu não quero ficar pedindo dica Eu quero tentar fazer as questões Então, se você tá gostando dessas questões aí Deixa aí seu like Já compartilha E vamos nessa Deixa aí nos comentários Alguma das questões E obrigado aí, Ezequiel Por tudo ter falado aí Dizer que eu achei noção Eu achei massa o jogo Eu ouvi até o anúncio dele Tem uma hora que o cara tá lá E do nada ele tá assistindo o vídeo Cagando, tá ligado Nada a ver Os bagulho mó aleatório Mas eu curti demais, cara E quem quiser ir Algum jogo No próximo Jogos da Galera Só manda aí E tamo junto Um abraço pra quem quer Um beijo pra quem não quer Valeu, falou e Fui Fui Obrigado.